E o repórter Léo Almeida foi conferir o seminário apoiado pela Ford na área de mobilidade urbana. Veja como foi. A Ford realiza ações em toda a cidade onde possui sede. Aqui na Bahia não foi diferente. A parceria foi com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. O evento foi aberto ao público e trouxe grandes soluções com tecnologias para a mobilidade urbana. A Ford buscou a Secretaria do Estado, a Secretaria do Estado buscou a Ford. E não foi à toa que a gente escolheu esse Parque Tecnológico da Bahia para fazer esse evento. A gente espera que seja o primeiro de muitos a ir pela frente, que a gente possa discutir esse tema que é tão importante para a nossa sociedade, que é o tema da mobilidade. Então a gente espera que não seja um evento único, que a gente continue fomentando essas discussões aqui no Estado. Na Ford a gente acredita na tecnologia. A gente acredita que a tecnologia é quem vai ajudar a gente a vencer esse desafio. E por outro lado essa tendência de integração dos diferentes modos de mobilidade, incluindo, obviamente, o transporte público. Como foi apresentado pelo Pablo, a importância que o transporte público tem aqui na Bahia. Então a gente acredita nessa integração. Hoje o Focus Act na área é exatamente tratado de assuntos de mobilidade. E a Ford, como grande empresa, uma das empresas âncoras do nosso Estado, com a fábrica aqui, com a presença no nosso Estado, na cidade de Camaçari, é um parceiro inevitável. O papel da Secretaria, eu entendo assim, é que a gente consiga planejar que seja cada vez mais comum que os fornecedores da Ford, com novos produtos, novos serviços, tenham sido desenvolvidos em nosso Estado. Então esse que é o papel aqui desse evento, é a gente mostrar quais são as oportunidades, como é que a Ford dá possibilidade de novos produtos, novas soluções e que a sociedade baiana entenda isso e gere essas soluções em conjunto com a Ford. Bom, por falar em mobilidade, tem uma novidade aqui com o Hugo Dourado, que é o desenvolvedor, criador do Move Pack. Move Pack. O que é o Move Pack? O Move Pack é uma mochila que se transforma num transporte elétrico, você pode andar 30 km por hora, levar todos os seus objetos aí dentro, então assim, facilita muito, né? Em um ato só você transforma em mochila para transporte e para mobilidade urbana é muito bom, né? Vamos lá, vamos lá.